Caixa de transporte, cinto, cadeirinha, bolsa, qual que é melhor para transportar seu cachorro numa viagem ou simplesmente num passeio de carro? Qual que é a melhor opção? Qual que é a opção mais segura? Vou dar a minha opinião e vou falar um pouquinho sobre as três. Bom, vou começar pela bolsa de transporte, que é aquelas que leva no ombro, tem algumas que são em formato de caixa de transporte, mas também leva no ombro. Se for essa que só leva no ombro e fica com a cabecinha para fora, não é uma boa opção para levar no carro para viajar. Uma porque não é muito confortável, é quente, para passeios daqui e ali, no shopping, aí é tranquilo. Eu tenho bolsa em casa, já levei minhas meninas para passear dentro da bolsa, mas para passeios perto, coisa assim rápida, nada demorado, né? Agora, para dentro do carro, uma que você não vai conseguir deixar a bolsa ali retinha, direitinho para ir no carro, né? Você que vai ter que ir levando, então não é uma coisa agradável, confortável, nem para você, nem para o cachorro. Agora, se for aquelas com formato de caixa de transporte, dá. Ah, só que o que acontece? Elas não têm, assim, um lugar para prender o cinto direito, tem algumas que nem têm um lugar para prender o cinto, então elas não são muito adequadas para passeio mesmo, ao menos que for aquelas que são caixas de transporte mesmo, que, assim, são de pano por fora, mas são durinhas. Aí tem algumas que são mais específicas, mas a maioria não é específica para passeio de carro, né? Para viagem. Ah, o cinto de segurança. Eu uso cinto de segurança nas minhas, por exemplo, vai sair, tipo, 10 minutos, 5 minutos de carro, eu uso cinto, porque é obrigatório, você não pode andar com o cachorro solto dentro do carro. Porque se o cachorro estiver solto dentro do carro, ele pode pular em cima de você, pular no seu pé, aonde você está dirigindo ali, e realmente pode causar um acidente, né? Às vezes o cachorro assusta alguma coisa, ou simplesmente está cansado de viajar, quer ir brincar com o dono, então acaba atrapalhando o dono realmente a dirigir, então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que coloca o cinto, o cachorro fica atrás. As minhas, particularmente, elas não pulam para frente, nunca aconteceu de elas fazerem isso, mas por ser lei e por segurança, eu prefiro colocar o cinto e não andar com elas soltas, mas do jeito que coloca elas no banco, lá elas ficam, elas não saem. Então não tem essa desculpa, ai, o cachorro não sai, não vou colocar, não tem que colocar assim. As minhas também não saem e eu coloco. Mas eu acho, sim, que, por exemplo, a cadeirinha, que faltou a cadeirinha antes da caixa de transporte para falar, a cadeirinha é uma opção legal, mas não é uma opção também tão segura, porque se for, por exemplo, uma batida, é igual o cinto de segurança, a bolsa, se tiver uma batida, Deus me livre um acidente, bate, vai jogar o cachorro para frente, mesmo o cachorro estando dentro da cadeirinha, vai estar só preso por um cintinho ali, a cadeirinha é presa, né, por um cinto e dentro da cadeirinha tem uma guiazinha que prende na peitoral. Então não é uma coisa, assim, que é segura. Se é um passeio curto daqui e ali, eu acho legal a cadeirinha, mas não é uma coisa segura. É a mesma coisa do cinto, assim, se o cachorro está preso ali, não vai pular em você, você está cumprindo a lei que o seu cachorro não está solto, mas não é, é uma coisa de segurança mesmo, é uma coisa mais para o seu cachorro não pular para frente e ficar preso ali para também não ter perigo de levar multa, né. Eu acho que a melhor opção dessas, da que eu vou citar agora, é a caixa de transporte. Só que nem todas as caixas de transporte têm um lugar para prender o cinto. A hora que você for adquirir sua caixa de transporte, observe isso, pergunte para o vendedor do pet shop ou da onde você for comprar se tem aonde prender o cinto. Porque também não adianta muito você andar com uma caixa de transporte solta no carro. Se tiver uma batida, você vai bater ou a caixa de transporte vai voar lá no vidro. Então, vai matar o cachorro e ainda mata a pessoa que estiver no carro junto, né, porque o vidro vai estraçalhar e vai saber o que vai acontecer, né. Então, solta não vai resolver muito, ao menos que a caixa de transporte seja gigante e aí ela vai ficar meio que presa ali entre o banco de trás, né, o banco da frente, nas costas do banco da frente e o banco de trás. Aí até ajuda, mas de preferência que ela tenha o lugar onde prender o cinto para ela realmente ficar segura. Então, a hora que você for adquirir, se for por segurança mesmo, adquira a caixa de transporte. Já acostume seu cachorro desde pequenininho na caixa. Para quem não viu ainda o vídeo que eu explico como acostumar o cachorro na caixa de transporte, eu vou linkar aqui nos cards para vocês poderem ver. Lá tem todas as dicas certinhas de como acostumar, porque não adianta pegar o cachorro na hora da viagem, coloca lá dentro da caixa e o cachorro vai ficar nervoso. Tem uns que não, tem uns que fica calmo, mas tem uns que fica desesperado. Então, tomar cuidado com isso também. Pode usar um floral também na hora das viagens, para o cachorro ficar mais calmo. Tem gente que fala que o cachorro não gosta de carro de jeito nenhum, fica desesperado. Então, pode pegar o auxílio de um floral, dá para o cachorrinho antes de viajar, que ajuda bastante também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo mais para tirar essas dúvidas. Quem gostou, não esquece de deixar seu curtir, compartilha com os amigos. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!